Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros, calçados para toda a família. Mauro Dietrich, presidente da Cita. Mauro, qual é a tua avaliação desse painel que visa o desenvolvimento aqui da nossa região? Boa tarde. Boa tarde Jefferson, boa tarde aos nossos ouvintes. Sempre é válido quando se conjuga esforços no intuito de melhorar ou pelo menos agregar valor ao nosso município, tão carente de formas e de alternativas para gerar um pouquinho mais de desenvolvimento, para dar um upgrade, vamos dizer assim, com relação ao desenvolvimento da nossa cidade, que carece realmente. Hoje a gente ouviu bastante ideias, bastante projetos, se conversa muito sobre alternativas, de como produzir e como fazer Tapes se desenvolver e poder atender a todos os seus munícipes. O importante é que o pontapé inicial foi dado, né? Parece que existem projetos na área de produção de energia, existe o projeto do porto, mas o importante é que se consiga no mundo político realmente aquele apoio e aquele empurrão final para que se concretize isso e se torne, passa, deixa de ser uma possibilidade e se torne algo concreto. Mauro, e como é que está a nossa associação comercial e industrial de Tapes esperando o verão, que sabe, todos nós sabemos que Tapes no verão dá uma alavancada no comércio de modo geral. Como é que estão os preparativos para receber os nossos turistas que vêm por aí? Jefferson, a gente tem todo ano essa mesma perspectiva, essa expectativa de melhora no movimento. Ele realmente acontece, às vezes num patamar um pouquinho menor, às vezes num patamar um pouquinho maior, mas em relação a outros municípios, quando tem o seu pico turístico, vamos dizer assim, a gente poderia, por exemplo, duplicar a nossa população aí nos meses de, vamos contar ali daquele período do Natal até o Carnaval. E para isso, de repente, essa parte que a gente conversou aqui hoje, debateu hoje, seria importante nesse projeto de desenvolver a cidade. Os nossos associados, eles estão naquela expectativa sempre de que venha, de que venha. Mas o poder público, as grandes forças empresariais da nossa região, elas têm um papel fundamental. A gente aqui tem um comércio relativamente pequeno, cada um, e fica aí na expectativa de que aconteça alguma coisa melhor para que todos acabem ganhando um pouco mais. A gente prepara as nossas lojas, a gente busca fazer o melhor, mas também dentro de uma condição, porque foi um ano bastante difícil, foi um ano bastante complicado, tumultuado de forma econômica, de forma política, de forma das mais diversas formas. O que a gente espera é que podemos ter aí um veraneio com o clima ajudando, em paz, e com um movimento um pouquinho mais acentuado do que teve no ano passado. E o Mauro Dietrich tem ambição política também, além da presidente da CITA, alguma coisa, concorrer à vereadora, à prefeita, isso passa pela tua cabeça ou não? Já te falaram isso? Sempre tem isso, quando falam comigo sempre falam a respeito, mas eu realmente não tenho essa ambição, vamos dizer assim. Isso é incompatível com o que eu faço hoje. Para mim fazer alguma coisa no segmento político, só se eu abandonasse ou não quisesse mais fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é comprar, vender mercadoria, ter o acesso ali e ver entrando e saindo os clientes dentro da minha loja. Claro que a gente participa de tudo um pouco, Jefferson, a gente se envolve de tudo um pouco, porque a gente na verdade pode às vezes falar palavras que não agradam um, dizer algumas coisas que agradam o outro, mas sempre no intuito de ajudar, de se envolver de forma construtiva na nossa comunidade. Obrigado.